Fala galera, Laerte Viana na área, hoje pra falar a respeito do futuro de Alex Poitain. Pra entenderem eu vou precisar contextualizar, mas primeiro de tudo, queria fazer um pedido. Hoje, 16 de fevereiro, é o meu aniversário e o presente que eu peço é simples e não vai custar nada pra vocês. Se inscreverem aqui no canal e já deixar o like no vídeo, porque é muito importante pra me ajudar a continuar crescendo e vocês também vão se manter bem informados. Todo mundo está ganhando, bem simples, só clicar no joinha aqui, deixar o like e se inscrever no meu canal. Beleza? Valeu? Vamos pro vídeo. Assim que o nocauteou o Giro ProHaski em novembro passado e se tornou o primeiro homem brasileiro a conquistar dois cinturões diferentes do UFC, o público, a mídia, os fãs, todo mundo já passou a sonhar ainda mais alto com o futuro do Alex. Meio que, pô, já que esse cara tá tão acostumado a fazer história e quebrar barreiras, por que não pensar numa terceira disputa de cinturão na divisão dos pesados? O próprio Alex, quando questionado sobre isso, deixou a possibilidade em aberto e o seu parceiro de treinos e amigo, barra treinador Glover Teixeira, também disse que garantiu que o cara tem frame pra subir, que poderia botar ali uma carcaça de 112, 113 quilos pra atuar na divisão dos pesados. Pra melhorar ainda mais, o timing era favorável, porque na época o Jamal Hill ainda não estava recuperado da lesão, o Magomedian Kalaev não tinha vencido o Johnny Walker e o Tom Espron, o campeão interino da divisão de cima, tava vendo navios. Numa verdade era limbo, esperando a categoria rodar e se atualizar. Mais do que isso, quando começaram os rumores, o próprio Espron passou a publicar uma série de enigmas, meio que umas charadas, pegadinhas nas redes sociais, que atiçaram e aumentaram ainda mais a esperança do público. O britânico revelou uma história de uma encarada entre eles nos bastidores de um evento do UFC, disse que ficava muito animado de poder enfrentá-lo e mais recentemente até postou o print de uma suposta passagem pra Las Vegas na data do UFC 300 e com o emoji que representa o Alex Poitain. Acrescenta aí que o Poitain não subiria pra fazer carreira, pegar o terceiro, quarto do ranking, uma eliminatória, seria algo direto pra uma disputa de título pra ter a oportunidade de aumentar ainda mais o seu legado. Uma luta pontual, onde o risco era muito grande, só que a recompensa maior ainda. Era um risco calculado, o custo-benefício seria ótimo. É o tipo de caso onde todo mundo sairia ganhando. Um lado queria, o outro não teria nada a perder, a organização ganharia certamente uma grana bacana, um retorno muito alto, os fãs ficariam malucos pra assistir. Imagina só um duelo desse, liderando o UFC 300. Seria de longe a melhor opção, a mais chamativa e chocante que a empresa poderia tomar em um evento dessa magnitude. Pois bem, valeu as narrativas, as tentativas e a esperança de vermos essa super luta, porém como diria Galvão Bueno, bem amigos, terminou. O sonho está acabado e quem garantiu isso foi o próprio Tom Espo numa entrevista essa semana ao site MMA Fight. Se liga, abre aspas. Eu disse ao UFC que se quiser que eu esteja pronto, estarei pronto. Houve conversas sobre o Poatan subir para os pesados. Não sou o tipo de cara que vai recusar uma luta. Nunca recusei uma luta na minha vida e não vou começar agora. Quando comecei a ouvir rumores sobre isso, fizemos postagens online, mas temos alguns amigos em comum e descobri que o Poatan ainda não vai subir para os pesados. Respeito o Poatan e sua decisão. Ele é um campeão por direito. Fair play. Não vou pressionar por isso. Achei que o Poatan estaria interessado, mas ele está em uma divisão diferente da minha. Entendo perfeitamente. Boa sorte para ele. Fecha aspas. É importante frisar duas coisas aqui. A primeira, para deixar bem claro que o Poatan sempre ponderou que a sua possível subida para a divisão dos pesados não seria a curto prazo. Que o plano de fato existe. Ele pode colocar em prática algum dia, mas seria no futuro. Teria que primeiro adaptar o seu corpo para aí sim subir para uma nova divisão. Toda essa especulação partiu muito mais dos fãs, da mídia e do próprio Espinal. Não necessariamente do Alex. Outro ponto é que sim, no mundo ideal, normal, isso dificilmente sairia do papel. Mas eu confesso que eu me permiti a esperança de acreditar numa, entre aspas, loucura desse tamanho. Porque se tinha uma oportunidade ideal para isso sair do papel, seria justamente num evento igual ao UFC 300. Muitas vezes são nos momentos de desespero e loucura que aparecem as grandes ideias, que tomamos decisões que não tomaríamos em situações normais. Se o UFC tivesse na atualidade um grande banquete de opções para liderar um card histórico como o UFC 300, isso talvez nem estaria sendo cogitado. Mas no atual momento, analisando tudo o que vem acontecendo, sim, faria muito sentido arriscar nesse casamento. Porque sem Conor McGregor, Isla Makachev, Volkanovski, Ramzat Kimaev, John Jones, quem vai aparecer para ser a grande superestrela do show? O nome mais cogitado é Israel Adesanya voltando para pegar o Drikus Duplessis no cinturão peso médio. Mas vocês acham que esse duelo teria mais impacto, por exemplo, do que o Poitam versus o Tom Espino? Isso porque eu não vou nem citar a possibilidade de termos, de fato, Leon Edwards versus Belal Mohamed liderando esse card. Porque aí vai ser fiasco total. Aliás, o Dana White já cravou que o suspense acaba amanhã, hein? Nesse sábado, na madrugada após o UFC 298, ele vai anunciar a luta principal do UFC 300. Palpites para quem vai ser o main event? E digo mais, o que acham sobre essa atualização de Tom Espino versus Poitam estar descartado, segundo o inglês? Acreditam que, de fato, não deveria acontecer ou deveriam arriscar para liderar o UFC 300? Valeria tudo isso que estão prometendo para um card tão histórico como esse, o Poitam disputando um terceiro cinturão? O que vocês pensam a respeito? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. E não esqueçam que vocês podem ganhar 10 reais de bônus para participar e dar os pitacos em qualquer luta do UFC 298 neste sábado. Muito simples para entrar na brincadeira. Clica no link que está aqui embaixo da Stake e usa o meu cupom LAERTViana, tudo junto em letra maiúscula, para fazer o seu primeiro cadastro. Tem que ser o primeiro cadastro. Feito isso, me chama no meu Instagram pessoal, laertvianavenancio, arroba laertvianavenancio, igual está aparecendo aqui na tela, e pede um link separado que é o do bônus, que eu passo o bônus para vocês. Muita gente mandando mensagem, eu já respondi um por um, então tem muita gente participando. Corre porque a promoção está acabando. Link está fixado aqui embaixo, só vocês clicarem. Beleza? Fiquem ligados, cobertura completa do UFC 298 neste final de semana. Todos os desdobramentos, conto como sempre com a audiência e feedback de todos. Valeu!